Fala pra vocês, aqui é o Fikmanal e eu estou aqui para trazer vocês de Roblox e eu estou aqui no Adoptime para ver as ofertas pelo Corvo Pelo Corvo, gente, eu ganhei um Corvo da Mazinha Moon no sorteio, então muito obrigado Porque se eu não tivesse, porque se não fosse por causa dela, esse vídeo não teria ido ao ar Então muito obrigado mesmo, Mazinha Moon Então, gente, eu tinha ofertado Unimega, Dragão Mega e muitas coisas e eu não aceitei, porque eu queria fazer esse vídeo para vocês Então, espero que eu ache uma oferta melhor também Bora lá, deixa eu procurar aqui O meu golfe que sumiu do mapa E bugou A internet A internet A internet não A internet não Tá lagado demais, gente, o server Achei que era internet, mas não é internet não Eu acho que é assim Eu acho que tá meio agado a internet aqui hoje, então Se destrava é por isso, né? Então, bora lá A primeira oferta Um leão, um leão, um cerberus, dois cerberus, um pinguim, uma rã, um urso polar Gente, assim, ó Não é uma boa offer, mas mesmo se valisse eu não ia trocar, porque eu acabei de chegar, né? Bora lá Esse aqui, esse nome com várias letras embaçadas Olha, gente Eu não sei qual vale mais, mas, gente, ó Eu, gente Gente, eu Eu vou esperar mais um pouco Vamos lá pra essa coruja aqui, gente Vai que rola, né? Vai que rola Vai que rola da cola, da cola Aí eu troco Aí eu troco, né, gente? Aí eu troco, claro Por uma coruja eu troco Porque vale, né, gente? Aí vale um zaragão leão Um bifo gold Um gold horn Um t-rex É dois metal ox Um Esse da água verde aí Uma carruagem de De osso E uma caixa Então, gente, ó Eu não vou aceitar Porque eu cheguei no servidor agora, né? Gente, ó Eu acho Que Que eu posso ofertar Por um t-rex mega Porque agora na época do ralão Eles irão procurar O t-rex Eu quero um t-rex mega Mas eu vou dar Meu inventário inteiro, né? Porque um coru Por um t-rex mega Meu Deus Eu tenho uma oferta aqui Pro senhor Trader Gull Gull For Dois Legendários Mede De Neus Talvez, gente, eu tô querendo demais Mas Mas eu quero trazer vídeos bons para você, né, gente? Um vídeo bom para você Então essa prova aqui Talvez vale Mas eu não vou trocar Eu tô meio por fora Dos Dos valores Dos pets, né? Tô meio por fora Ó Essa aqui já é Mas é uma oferta Isso aqui é a melhor oferta Que eu já Respirar Agora Mas eu não vou aceitar ainda não, gente Porque eu ofereci Porque já ofereceram Eu acho que t-rex neon E uni neon Enquanto eu não vou aceitar ainda não Mas vai lá A internet cai Por favor, internet Não caia É Eu acho que aqui é a mesma oferta Já, né, gente? Eu tô me chamando Oxi 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 O cara E tá me chamando De De Scamera Hoje eu não conheço ele Ô, gente Gente Hoje eu nem Conheço, cara Me chamando De Scamera Ok, né? E que eu acho Que a oferta Que eu tô querendo É muito Né? Eu tô querendo demais Então Tem que aparecer Uns pets melhores Tipo um frost Pra minha oferta Da meu inventário Inteiro Essa aqui Até que vale, viu? Se você quiser ir Vale Mas pra mim Eu acho que não é bom, não Pega, pega, pega Essa coruja aqui Que é muito Essa coruja Mas a coruja Não, não Não me quer Já que a coruja Não, não Me quer Como eu vou Como ela vai me querer Como ela não vai me querer Eu não vou poder trocar É disso aqui Não vale Mesmo que o Dodô Já saiu Não vale Pelo Corvo Se tem As ofertas Não tá tão fina Não, gente Mas que daria Pior, viu? Pera Uh Calma 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 Calma, calma Calma Aí, dê cá Eu vou Eu vou De ter Eu vou De dela Só Porque É a melhor Offer Gente É a melhor Offer Que eu recebi Até agora Qual é O nick De ela Mesmo É a melhor Offer Gente Que eu recebi Até agora E assim Gente Eu tô em dúvida Gente Eu sempre fico em dúvida Das coisas Tá Só procurar Aqui Eu acho Que minha lista Tá cheia Né, gente Tá cheia Minha lista IDK IDK ADD Vou pedir Pra ela Minha ADD ADM E tá Qualquer coisa Eu vou lá Ai, meu Gente Eu acho Que eu pedi Uma troca Muito boa Um albino Só Pode trocar Não, gente Eu sei Que não vale Eu tô Chocado Até agora Com aquela Offer Eu não sei Se eu vou Não Se eu ia Gente Gente Eu também Eu não podia Trocar tão rápido Assim Eu acho Que valia Aquela troca Gente Meu Deus Do céu Eu pedi Na troca Eu acho Valia muito Ai, meu Meu Deus Do céu Gente Tô Com a consciência Pesada Eu tinha Que ter aceitado Eu tinha Que ter aceitado Meu Deus Tudo ok Ok A consciência Ficou pesadíssima Que ter aceitado Lá em tal Gente Eu não Isso aqui Não vai Não Coruja 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 Então Tô Agradeço Que eu Monto Pela Coruja Ela tá Em troca Daqui Muita Gente Já deve Tá Indo Opa Ainda Não Dois Mega Não Não É Dois Neon Além Nick Não vai Dele Não Só Acho Que Não Acho Que Não É Não Esse Além Vamos Ver Aqui Vamos Ver Vamos Ver Ai Que Se É Taro Mega Meu Deus Eu Já Quero Gente Ó Como Eu Sei Que Ela Não Vai Aceitar Eu Vou Mandar Mesmo Assim Vou Mandar Meu Inventário Inteiro Gente Por quê? Porque eu Quero Porque eu Quero Passar Vergonha Quero Passar Vexame Aqui Sabe Quero Passar Vexame Ofertando Por uma Tartaruga Mega Quero Passar Vexame Aqui Então Quero Passar Vexame Vou Passar Aqui Ó Tudo Que eu Tenho Só Pra Passar Vexame E Eu Acho Que eu Mandei Pra Pessoa Errada Não É Da Taruga Não Mandei Pra Pessoa Errada Tudo Gente Como Chama Isso Aqui Macacanhinho Não A gente Mas Também Não Né Eu Vai Depois Alguma Coisa Acho Que Não Né Não Vale Gente Eu Vou Trocar De Serve Na Hora Que Eu Vou Voltar Na Hora Que Eu A Hora Que Volto Com Vocês Aqui É Mais Um Serve Então Bora Lá Um Frost Vou Inventário Inteiro Vou Passar Vergonha Vou Mas É A Vida É Gente Vou Passar Vergonha Até Vou Mais A Vida Ai Gente Pelo Amor Deus Põe Um Frost Amigo Amigo Vamos Ser Feliz E Põe Um Frost A Gente Ajuda Né Eu Te Dou Eu Te Dou Eu Te Dou Um Esse Essa Eu Acho Que Essa É Bem Rara Só Que Não Mas Acho Que É Rara Vou Tocar Esse Oh Meu Deus Se Essa Carruagem Ai Colocar O Que Colocar O Bate Albino Ah Já Pus Né Gente O que Ele Faz Tirei o Corpo Pra Ver O Que Ele Faz Meu Deus Gente O que Acha A IDK Gente Ó Gente O que Eu Vou Fazer Aqui Agora Vou Eu Vou Tirar A print Pra Capa Vou Tirar A print Pra Capa Tirar A print Pra Capa E Vou Pelo Celular Que Eu Não Tô Gravando E Vou Pelo Celular Que Eu Não Tô Gravando E Tirar Algum Amigo Pra ADD Esse Cara O Oferta Dele É Muito Bom E Se Eu Não Encontrar Nenhuma Offer Melhor Eu Vou Aceitar A Dele Não Qual O Nique Dele Mesmo Ela Nem Vamos Entender Pra Ver Se Tem Espaço Não Tem Espaço Não Tenho 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 Tem Espaço Gente Porque Eu Não Sei Porque Eu Não Sei Por Que Eu Adicionei Tanto Ó De Person Na Minha Conta Que Uma Hora Dessa Eu Preciso Eu Vou Precisar É De Alguém Então Vou Tirar Vou Tirar Uma Pessoa Aleatória Que Gente Que Eu Nunca Mais Joguei Tipo Essa Aqui Ó Essa Nessa Aqui Ó Cadê Aquela Esse Carlos Aqui Que Eu Nunca Mais Vi Na Vida Eu Tirei E Vou Adder Ela Pra Ver Se Se Não A Nenhuma Oferta Melhor Eu Vou Adder E Eu Vou Aceitar A Ofer Dela Né Então Bora Aqui Gente Eu Quero Trocar Esse Cor Agora Hoje Mesmo Porque Aqui A Gente Nem É Apressado Né Gente A Nem É Apressado Não Vamos Lá Então Gente Vamos Lá Só Espero Que Ela Não Troque Mais Com Ninguém Né Se Ela Trocar A Gente Aquele Aquele Estreve Tava Melhor Aqui Um sonho Se fosse A Arara Mandando Pra mim Um sonho Se fosse A Arara Mandando Pra mim Quem dera Eu ia Surtar Eu ia Surtar Que Não vale Né Gente É Só isso Não vale Eu Eu acho Que Que Você Tá A Offer Da Menina Porque Tá Muito Será Que Você Tá Offer Da 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 Menina Eu Tô Com Medo Gente Gente Não vale Gente Eu vou Terminar Aqui O Vídeo Porque Porque Gente Sinceramente Eu vou Pensar Na Offer E se Eu trocar Com ela Mesmo Gente O que Eu vou Fazer Eu vou Eu vou Gravar Pra você Tá bom Se eu For É trocar Com ela Então Um beijo Isso E galera Deixa o like Quem é Essa Só Quem É Essa Não Meu Filho Eu não Aceito A Dd After Tá Bom Infelizmente Eu não Aceito A Dd After Me Desculpa Porque Eu Tenho Meio De Seis Cara E Foi Esse Vídeo De Espero Que Que Você De Gostado Já Deixou Like Então Se Arrumou Aqui Entre Inscritos E Fui Galera Tchau Eu Não Fui Deixou Eu Deixou Lá Tchau Esse Aqui É O 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 Ai, meu Deus, está feita.